Daxos. Que agradável surpresa. Essa manhã está cheia de surpresas, Leônidas. Fomos enganados. Não deve ser mais do que cem. Essa é a surpresa. Silêncio! E seu exército deles? Ouvimos que Esparta está na rota da guerra. Estávamos ansiosos para unir forças. Se é sangue o que procura, pode juntar-se a nós. Trouxe apenas esse punhado de soldados para ir contra Xerxes? Eu estava errado em esperar de Esparta o compromisso de igualar com o nosso número. E não é isso? Você. Qual sua profissão? Seramista, senhor. E você, Arkady? Qual é sua profissão? Escultor, senhor. Escultor. E você? Sou ferreiro, senhor. Espartanos! Qual é sua profissão? Escultor! 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 Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você.